Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Briefer Fire 3 Vamos tá subindo essa esteirinha aqui Lembrando que depois que você passa desse ponto Não tem volta Mas tá tudo bem porque Não é tão difícil chegar lá né Slipshells Agora Se eu Ah Entendi Se eu puxo essa agora Essa aqui fica assim Isso vai facilitar muito minha vida no futuro Não Na verdade eu vou fazer isso não Eu vou Fazer isso mesmo Porque senão Vai ser maior trabalheira E eu nem sei se é a senha que eu tenho É a senha do negócio Então Tem que trocar pra Momo Também Porque Perko não sabe deixar o computador Se o Ryu não sabe Tem que trocar Que delícia Cadê 3 Vejamos Digite a senha Vejamos Aí Certo Agora só falta um Me pergunto Me pergunto O que será o projeto Algo a ver com melhorar a vida? Como as plantações melhoradas? Ou tem a ver com o mutante? Mas O que meu pai estava tentando fazer? Enfim Temos que achar o diretor Palette Ele é o único que pode nos responder essas dúvidas Rapaz Vai ser difícil achar esse careca Esse lugar é um labirinto Senão eles não vão ficar tão pica quanto a Nina Ou quanto o Ryu também Que está bem forte Ah Aqui tem a porta 3 Mas tem um outro lugar que eu quero ir Ainda que eu não fui Na porta 2 Tá, talvez isso seja importante? Não sei. Vamos subir mais um level, nem vi. Oh caramba, o gás que nem estava vazando para fora, poderia estar havendo algo lá dentro? Alguma coisa sobre esse quarto, vamos ver o que é isso primeiro. Ok. Oh caramba! Oh meu, é um mutante! Então, esse não é um chefe que eu aconselho você dar tanta bola assim, sabe? Luta ele, não morre, mas tenta não gastar muita mana. Eita, ele não vai morrer. Morrer não é bom não. Vai! Que tal maneira! Oh pistões! Poxa! Novo espírito! O que é isso cara? Ah, estava com uma palavra de proteção. Sobe defesa. Sobe speed. Usa um recall de novo. Recal é muito bom! Que caceta! Caceta! Então, vamos lá. Vamos ver quanto bate o soco, eu vou parar de ficar usando uma regia com ele, ele vai bater no outro mesmo Uh, isso foi muito bom! Boa demais, boa demais! Ataca normal! Não, você não usa Speed não, você usa Vitamina, e você só Desgraçado, deixou com a minha vida Boa, Peppa! Agora a gente está em situação de controle Boa, Peppa! Caraca! O Peppa está ficando cada vez melhor Boa! Boa! Boa em algum momento a Mono também vai aprender a habilidade de aumentar o ataque, aí sim que ela vai virar um suporte muito alucinante só vai passar na velocidade do cara, mas só rodando, acabou Boa mão Pois o bicho não morre no carro Como o healer é o único que é mais rápido que o Boros, isso faz com que eu tenha que sempre usar ele para healar ou me antever o que vai acontecer Usa Double Bow Você usa Vitamina em si mesmo Putz, Quake, logo Quake, 3 Quakes seguimos Ainda bem que o Peca é foda Foi só que eu acabei que falou uma... Ah que ele soou alguma coisa nele, então... Acabou resolvendo Não, não posso manter nele agora Usa... Ah, não quero usar machinho Ah, não quero usar machinho Ah, pelo menos né Ah, pelo menos né Vou dar a mesma coisa de novo Glória a Deus Acredito eu que ele está quase morrendo Então essa é a hora Então essa é a hora de sapecar ele Ah, era tipo muito quase morrendo mesmo Tá... Opa, Venom Breath Legal Será que a Blanche está sendo usada para criar mutantes para algum experimento? Poderia o pai de Mono estar envolvido nisso? Mais respostas no próximo episódio de Casos de Família É essencial aliar os controladores pela ordem De menor pressão para maior pressão Olhar os contadores e organizar na ordem do menor para o maior Isso pode ser uma pista da última senha? Ok Ah, tudo bem Ah, todo mundo subiu do elército E nada do rio Ah, não é para cá Ah 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 Como é que eu chego ali? 3, a pressão está 13, 18 quer dizer? Então, talvez a senha seja 3, 2, 3, 1, 2, 5, 4, vou lá testar para ver. Mas, também tem um negócio que falou da terceira, de tirar mais 10 de pressão, tinha um negócio desse, eu não sei se é tirar ou se acrescentar, se não der certo, essa, onde é que está a saída dessa? Eu estou preso. Está aqui a saída. Vamos lá, agora eu acho que aqui eu vou ter que digitar, é isso. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4, é isso aqui. Ah, se não é isso aqui, então tem o lance do 18 ser somado com mais 10, vou tentar tipo, que ele subtrair do 10 não me dá merda nenhuma, mas ele valendo 28, muda uma quantidade de coisa aí. Quem tem aqui? Aqui. Era isso mesmo. É, rapaz, esses RPG antigos não estão de brincadeira não. A porta vai fechar novamente? Por que fechar novamente? Se não abriu. Existe, agora para eu pensar, talvez eu tenha sido muito idiota, eu estava rodando aqui por muito tempo, mas agora existe, agora eu comecei para ele pensar, onde poderia estar nessa desgraça de porta. E eu, parece que eu tinha esquecido, mas óbvio, atrás daqui, sabia. Ah, tem cama aqui, se eu soubesse, pô. Ah, gente, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, ver que encontrei uma cama. No próximo episódio, vou estar seguindo em frente para desvaluar o resto desse laboratório secreto. Então, até o próximo episódio. É nóis!